Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de PKXD, eu vou ensinar vocês a como virar o nosso querido e maravilhoso Super Sonic que aparece no novo filme do Sonic 2. Então olha, eu vou testar aqui pra vocês algumas formas de você conseguir virar o Super Sonic e ainda ter a super velocidade. Eu espero que hoje a gente consiga fazer isso, não é? Então olha, eu espero que vocês gostem desse vídeo e se você gosta de Sonic e quer que eu traga mais vídeos aqui de PKXD, deixa muito like, se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nada. E pra quem não viu o vídeo de ontem, eu virei o Sonic aqui e a gente tentou ganhar super velocidade, mas precisa de sorte e a gente não teve. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra gente virar o Super Sonic. Primeiro de tudo, vamos precisar mudar aqui algumas coisinhas. Vamos ir lá em direção ao nosso querido cabeleireiro pra gente trocar a cor do Super Sonic aqui do cabelo dele pra amarelo. Só que como não tem a cor amarela, a gente vai ter que deixar o cabelo dele douradíssimo e muito irado. Então chegamos aqui e agora a gente vai poder fazer isso, né? Então vamos ver aqui, a única cor amarela que tem é essa, mas você pode usar essa daqui se você não tiver gemas o suficiente pra trocar. Eu não sei, a gente vai testar nas duas cores, eu vou até criar o personagem aqui e agora vamos continuar. Beleza, vamos escolher aqui a cor amarela, a gente pode escolher até essa que é mais douradinha, que fica muito mais irada. E vamos aí agora chegar numa parte um pouquinho complicada, porque a gente precisa de uma roupa muito top amarela, que combine bastante com o Super Sonic. E por sorte a gente tem várias e várias roupas aqui. Temos até essa, mas essa de um robô aí não funciona. Temos essa daqui combina muito pra ter um Super Sonic. Essa daqui que é de um youtuber espanhol muito top, chamado Invictor. A gente pode usar também, mas eu prefiro usar essa daqui, que é da Páscoa, né? Quem não tem, não vai conseguir fazer o Super Sonic dessa forma. Mas fique tranquilo, fique tranquilo que a gente vai poder mostrar mais e mais versões. Temos essa daqui que eu garanto que todo mundo tem, inclusive essa daqui combina bastante, tá? Porque tem até a parte aqui no meio que é branca, igualzinha a do Super Sonic. Então, olha, essa daqui também é uma boa concorrente pra quem não tem aquela lá. Mas eu acho que eu vou usar essa daqui mesmo, porque é uma mais fácil de todo mundo ter. E agora chegamos aqui na parte complicada, não é? Que é encontrar a calça. Temos aqui essa calça, que é do pacote do Peter Toys, que a gente pode usar também. Temos essa daqui do Brancoala também, que é muito incrível. Porém, pra ficar mais da hora, eu prefiro usar a do Brancoala. Mas, se você não tem, aí temos um problema. Tem a versão de Páscoa, pra você fazer um conjunto todo certo, todo legal e todo maravilhoso. E também temos aqui, deixa eu ver, essa do Robozão, que eu não sei se vende mais. Mas é isso, você tem que dar algum jeito, você usar, por exemplo, essa daqui, você usa o conjunto, né? Porém, eu quero usar, também tem essa que é toda amarela. Eu prefiro usar aqui a do Brancoala, que fica muito legal. Ok, temos aqui essas. E as orelhinhas deixam do mesmo jeito, né? Não vai mudar nada. E as botas do Super Sonic também ficam iguais, porque não muda, entendeu? Então, olha, como vocês podem ver, eu usei essa daqui, que custa algumas gemas, né? Mas, você pode usar, também, outras versões aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês outras versões de botas, que tem um detalhe em vermelho, pra você deixar o mais parecido possível. Tem aqui, deixa eu ver, essa daqui, que eu acho que você consegue abrindo caixas misteriosas. Também tem vários e vários tipos. Essa daqui, que faz muito tempo que lançou. Ai, 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 deixa eu ver. Dá pra você usar esse sapatinho, mas não vai ficar tão alto. Mas, é usável, né? E pronto, tá criado aqui, agora, o nosso querido Super Sonic. A gente pode mudar, também, algumas coisas depois. O próprio cabelo, dá pra gente trocar. E eu não sei se vai ficar melhor, a gente mudando o cabelo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha básica, pra gente ver a cor, o que muda. Assim, ah, não. Assim fica muito ruim, tem que ser essa versão com gemas, mesmo. Mas, se você quiser criar o Super Sonic, é a melhor forma que você pode usar. Aí, depois, se você criar aqui o Super Sonic, você clica em salvar esse visual e salva aqui em qualquer lugar. Aí, você pode ter, por exemplo, o Sonic normal e o Super Sonic. Só que você vai precisar meio que trocar, não é? E agora, meus queridos, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra vocês conseguirem, basicamente, ganhar a super velocidade. A gente vai precisar coletar aqui, na caixa surpresa, esse item aqui. Que é a bebida de super velocidade, pra você ficar ultra mega apelão, pessoal. Não demora muito, não demora quase nada. É muito fácil pra vocês conseguirem fazer isso. E olha, vamos ver o que a gente vai ganhar. Por favor, vem de primeira. Não veio. Veio moedas. Então, não tem problema. Se você estiver precisando de moedas, ótimo. Você vai ficar super top aqui. E é bom que você fazendo isso, pessoal, você ainda concorre em uma roupa verde de muito maneira. Que já já vai sair daí, tá? Então, é bom você ficar de olho. Então, vamos ver aqui. Abre aqui, por favor. Venha, 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 venha. Ai, não veio, pessoal. Veio esse daqui, ó. Esse daqui é horroroso, pessoal. Esse daqui não funciona pra nada. Olha, vou beber. Ah, não deu efeito nenhum. Então, vamos continuar aqui pra ver o que a gente ganha. Lembrando, a gente tem 15% de chance de ganhar o poder da super velocidade aqui. De graça, sem nenhum problema. Apenas vem de um anunciozinho. E agora, vamos ver o que a gente ganhou. Por favor, venha. A gente só vai ter mais duas chances depois dessa. Veio mais moedas. Pelo menos, eu tô com mais mil moedas, né? Apesar que eu não precise, porque eu tenho um milhão de moedas aqui, né? Eu preciso gastar bastante pra ter mais espaço. Então, ok. Vamos ver o que a gente ganhou aqui também. Ai, ai, ai. Aqui abriu de novo essa parte. Ah, essa parte é pra quem quiser comprar aquelas gemas de lá. Mas, como eu já tenho bastante, muitas e muitas gemas, eu não preciso comprar nada. Então, deixa eu até sair daqui. Vamos esperar. Fechamos. E agora, o que será que a gente vai conseguir? E olha, era isso, pessoal, que eu tava querendo. Ufa! Pelo menos, na penúltima, a gente conseguiu, não é? Então, não tem problema de nada. Então, vamos ver aqui o que a gente vai ganhar agora. Eu não sei o que a gente vai ganhar. Ah, eu espero que a gente ganhe mais uma dessa. Se a gente ganhar mais uma dessa, tá perfeitíssimo. E olha, era isso que eu queria. Muito bom. E agora, pra finalizar, eu vou mostrar aqui o poder da super velocidade dentro do Crazy Run. Então, vamos entrar aqui. Acabamos de entrar. Vamos mostrar aqui que o Super Sonic é ultra, mega, hiper também veloz, né? Então, vamos entrar aqui, ok? Pronto. Vamos pegar aqui, lá embaixo, o nosso item maravilhoso. Que, olha, deu um trabalho do caramba pra gente conseguir pegar. Então, vamos jogar aqui. A gente tá com a super velocidade. Olha isso, pessoal. A gente tá muito rápido mesmo, hein? A gente tá rápido, acho que mais rápido que uma armadura de super velocidade. E é bom que a gente consegue fazer isso de graça. Só depende da sua sorte, né? Então, 5, 4, 3, 2, 1... E está valendo. Vai começar de novo a contagem regressiva. E já tá valendo agora, ok? A gente fica aqui super, ultra, mega veloz. Que a gente consegue passar aqui super bem de vários obstáculos, não é? Então, a gente errou aqui, mas não tem problema. Com a nossa ultra, mega velocidade, é até difícil de controlar tudo isso, né? Mas, ok. Eu vou esperar até subir aqui, porque como a gente tá super rápido. A gente não precisa disso e dessas coisas. Olha, se eu não tivesse caído nessa parte, hein? Eu acho que a gente tava já no finalzinho de tudo. Então, agora que essa parte aqui é mais rápida, a gente vai conseguir passar aqui super bem. Sem nenhum problema. Erramos aqui também. Erramos aqui de novo. Mas, agora a gente acertou. O problema foi que a gente perdeu o power up aqui da nossa super bebida. Porque a gente perdeu muito tempo lá atrás. Mas, como a gente tá com a super velocidade antes, A gente já deu uma bela de uma agilizada, não é? Então, a gente vai passando por aqui, até a gente chegar nesse cantinho. E agora é só a gente chegar até o final e ver em quanto tempo a gente fez isso. Erramos e acertamos agora. Se a gente tivesse como usar mais um power up aqui, a gente teria feito aqui no máximo dos máximos. Entendeu? Então, a gente fez em um minuto e dois. Não mudou muito, mas pelo menos a gente conseguiu fazer isso. Mas, pessoal, aqui esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nada. E, pessoal, é isso. E um abração do seu amigão, Leon. E um abração do seu amigão.